E dentro de instantes, os brasileiros vão sair sempre um momento muito emocionante esse, né, gente? Brasileiros carregando bandeiras, tanto do Brasil quanto de Israel. Brasileiros emocionados, gente que deve ter passado uma situação que nós aqui não conseguimos imaginar o que é isso, né, Pepe? Não dá pra imaginar o que é você estar num país. Tantos relatos que a gente teve aqui, lembra aquele pastor que a gente entrevistou que tava com a caravana? Felipe Valadão. Uma viagem feliz, né, o Felipe Valadão. Uma viagem feliz, em que eles haviam, né, programado pra conhecer Jerusalém, pra entender como é que foi a história de Cristo, de Jesus. Pra, enfim, se divertir em Israel, de repente ficam sabendo que uma guerra começou e tem que voltar pra casa e aí os voos são cancelados. A gente tem simplesmente, a gente tem simplesmente um custo de uma viagem particular beirando seus 30, 40 mil reais. Ou seja, muita gente com a impossibilidade de voltar. Voos escassos, são mais de 4 mil voos que já foram cancelados só no aeroporto de Tel Aviv. E agora, na base aérea militar de Guarulhos, chega esse avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, com alguns brasileiros. Nesse momento saem alguns militares, os primeiros militares que estão ali. Dentro de instantes a gente vai poder ver uma imagem que nos deixa um pouco mais confortáveis, né, Pepe? Exatamente, né. E essa operação do Itamaraty tem que ser elogiada, né. Essa busca por repatriar todos os brasileiros que estão em Israel, tá sendo elogiada no mundo todo. E é bom lembrar que depois do Brasil repatriar os brasileiros, né, a tendência é as Forças Amaras do Brasil. Olha lá, olha lá descendo agora. Olha aí, ó. A primeira moça descendo com uma criancinha. Abraçando a Nil. Agradecendo os militares, uma outra moça também. E agora começa, são 64 pessoas nessa segunda escalada que estão saindo agora. Cinco pessoas desceram em Recife e o restante estão descendo agora na base aérea. Depois da repatriação dos brasileiros, a tendência é a Força Aérea do Brasil ajudar os outros países da região da América do Sul também a repatriar os seus, né. Porque a operação do Itamaraty e do Exército do Brasil, da Força Amaras do Brasil, está sendo muito exitosa nesse ponto. E os outros países da América Latina, como Chile e Argentina, por exemplo, não têm essa estrutura, né. E veja a alegria das pessoas, né. Essa senhora extremamente feliz, agradecendo os militares. Uma moça loira ali também comemorando. Agora os brasileiros descendo, são 64 pessoas nesse momento. Um jovem aí com uma bolsa, olha aí, que legal. Um abraço das pessoas, as pessoas cumprimentando o trabalho dos militares. Olha aí, essa senhora extremamente feliz, dando tchau para os seus familiares. Que imagem legal, gente. Um idoso descendo ali também, né. Ao vivo para vocês nessa sexta-feira. E agora esses brasileiros vão direto para a alfândega. Logo depois da alfândega, haverá uma coletiva de imprensa. Veja só a senhora correndo para encontrar a família. Olha que imagem bacana. Graças a Deus, gente. No meio de tanto terror. E tanta violência é uma imagem de alívio para vocês nesta sexta-feira. Veja só que encontro emocionante. Se eu não me engano, deve ser, eu acho, o filho dela. Vejam só que imagem emocionante que a gente está podendo transmitir para vocês. Para você que está no rádio, uma senhora saiu correndo do avião e foi em direção a um local onde a imprensa está e abraçou o seu filho por ali. Muito provavelmente o seu filho por ali. Mais brasileiros estão saindo nesse momento e a gente percebe que são todas as faixas etárias, né? Há pessoas idosas, há jovens, há crianças, há grávidas, inclusive duas mulheres grávidas que estavam a bordo e que conseguiram, através dessa força, por parte aí do aparato militar brasileiro, serem resgatados e repatriados, certo? Imagens bonitas, né? Que não respira depois de tantas cenas de bombardeio. Imagens lindas. Aí mais pessoas descendo, ao todo, como a gente falou para vocês, são 64 brasileiros, que darão uma coletiva que deve ser muito aguardada para a gente entender. Agora uma criança saindo dali junto com a sua mãe e algumas autoridades também, autoridades da polícia militar, autoridades do exército brasileiro fazendo a recepção. A gente viu também o próprio ministro José Múcio ontem, se eu não estou enganado, recebendo. Hoje de manhã ele estava no Recife e recebeu a primeira escala ao lado da vice-governadora Priscila Krause. É, um momento de extrema importância, né, gente? Afinal de contas, nós somos brasileiros e somos irmãos aí, certo? E a gente, quando vê um brasileiro bem... Chegando bem em casa, né? Chega uma sensação de um pouco mais de conforto para a gente. Há uma semana, no sábado, imagino como não estava a cabeça dessas pessoas, hoje a gente tem tanta incerteza que viveram ali, angústia, né, sem saber se conseguiriam voltar ou não, voos sendo cancelados o tempo todo e agora chegando em casa... Dessa família, né, o senhor, dá uma olhada nessa família aí. Criança, né? Crianças, um pai, uma mãe. Imagina o alívio na cabeça dessas pessoas, gente, é inimaginável isso. Não dá para sentir, não dá para pensar como é que deve ter sido essa experiência para eles. Uma experiência caótica, mas que, graças a Deus, está tendo um resultado extremamente feliz da volta deles para casa. Só com bandeira. Uma moça com a bandeira do Brasil, um outro senhor com a bandeira de Israel também. Veja só, olha só a alegria dele. Arrepiante essas imagens que vocês estão assistindo aqui na Jovem Pan nesta sexta-feira. Ao vivo, imagens absolutamente ao vivo do que acontece. São 20 para meio-dia agora no Brasil. Acaba de chegar na base aérea militar do aeroporto de Guarulhos. Um avião da Força Aérea Brasileira da FAB com 64 brasileiros, sendo que alguns deles foram deixados em Recife numa primeira parada, saíram de Recife e chegaram agora aqui na Grande São Paulo. Mais jovens descendo, crianças, idosos, adultos desse avião carregado aí de brasileiros. Imagem muito legal para uma sexta-feira, principalmente depois de todas as imagens aí que a gente viu durante a semana. Uma informação para destacar, Paulinho, é que essa iniciativa do governo brasileiro foi de imediato. A gente estava aqui no plantão no fim de semana, quando o ministro da Defesa se reuniu com o comandante da Força Aérea Brasileira para anunciar que o Brasil já faria isso, sem saber se conseguiria entrar em Israel. Sim, já mandaria um avião para a Itália. Já mandaria um avião para a Itália para já estar perto, para quando desse certo eles retirarem os brasileiros de lá. Uma informação que merece elogio. E que é uma logística muito difícil de operacionalizar, né? No meio da guerra, com muitos voos cancelados, muito... Turma! Turma!